Quem tá no toque da putaria é o DJ Marzinho, moleque é o trio, esse é o trio Correndo atrás de mim, eu sou uma estrelinha Se passa no chão, te faço de amarelinha Nesse ritmo, tem que te ir, eu vou te papiando Corre, 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 pega, pega, não vou ficar esperando Corre, 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 pega, pega, corre, corre, pega, pega, corre, corre, pega, pega, não vou ficar esperando Corre atrás de mim, ele acha que é brincadeira Pega, pega, fica, esconde, corre, corre, a noite inteira Não vou ficar esperando, corre, corre, pega, 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 eu quero ver você chorando Não vou ficar esperando, corre, corre, pega, 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 eu quero ver você chorando Corre, pega, pega, corre, 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 pega, pega, corre, corre, pega, pega, não vou ficar esperando Não vou ficar esperando, corre, corre, pega, 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 eu quero ver você chorando